Fala galera, beleza? Antes de mais nada pessoal, não se esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos do canal, compartilhem o vídeo, deixem seu like. Esse vídeo pessoal, ele é voltado principalmente para os estudantes que estão tendo acesso ao Google Classroom pela primeira vez, ou segunda, terceira, mas ele também é indicado para professores, para que os colegas professores, colegas de trabalho, colegas de profissão, tenham ciência como que o estudante recebe essa tarefa de leitura. Então no outro vídeo da playlist para professores, eu ensinei como marcar uma tarefa. Então o professor marcou a tarefa, eu estou no meu perfil de estudante da turma e aí eu recebo um e-mail. Olha aqui, José Antônio Duarte Santos, nova tarefa, leiam as páginas 7, 8, 9 e 10 do livro, três pontinhos. Caro estudante, se você já está no Google Sala de Aula, provavelmente você vai receber um e-mail na sua caixa de entrada. Se ele não estiver na sua caixa de entrada, olha na sua caixa de spam. Mas se você não receber o e-mail, não tem problema, a tarefa já está no Google Sala de Aula, já está no Google Classroom. Acesse o seu perfil no Google Classroom que a tarefa vai estar lá marcada, beleza? Então eu vou clicar aqui, olha só. Olá, José Antônio, estudante. José Antônio Duarte Santos, José Pondos Santos, o professor, postou uma nova tarefa em turma teste. Qual é o prazo da tarefa? Prazo dia 26 de abril. Olha a tarefa, leiam as páginas 7, 8 e 9 e 10 do livro texto e respondam aos exercícios da página 11. Leiam todas as figuras e exemplos resolvidos. Abrir. Aí você vai clicar aqui em abrir. Só que antes, olha só, se você não quiser receber e-mails do Sala de Aula, cancele aqui sua inscrição. Às vezes você clicou aqui sem querer e não vai receber mais os e-mails do Sala de Aula, do Google Sala de Aula. Não quer dizer que você saiu da turma. Pra você sair da turma, você tem que ir lá na turma e pedir pra sair, ok? Então você vai aqui, ó, abrir, aí eu já abri uma aba aqui, aí já tá aberto aqui, ó, opa, beleza, aí você vai aqui, ó, turma teste, você já viu seus colegas de turma, já sabe sobre a turma, tá aqui no mural a primeira coisa que aparece, tá aqui, ó, José Antônio Duarte Santos, 18 de abril que foi criada a tarefa, ela tá marcada como não concluída, você tem aqui no menu à esquerda a tarefa que você tá em aberto, você ainda não concluiu, quais são os tópicos dessa tarefa, tá aqui, ó, tarefa 1 é o tópico, tá aqui o tópico. Olha só o que o professor colocou na tarefa pra você. Leiam as páginas, isso eu já li, leiam todas as figuras, isso que é a instrução da tarefa, as figuras e exemplos resolvidos. Então você vai, eu só coloquei como exemplo que a tarefa tá aqui indicada o livro texto, mas eu coloquei como exemplo o que o professor pode colocar. Então ele colocou, anexou um arquivo em PDF, que você clica com o botão esquerdo nesse arquivo em PDF, ele vai abrir uma janela com o arquivo em PDF, é um arquivo relacionado ao conteúdo, então você vai ler esse arquivo porque ele tem relação com a sua tarefa de leitura. Leia o arquivo, ok, beleza. Você também tem a opção de salvar o arquivo, você vai clicar aqui na impressora pra imprimir, ele vai abrir uma nova aba, pausa dramática, que eu gosto, ele vai abrir pra imprimir, você pode cancelar, e aí você vem aqui e faz o download, ó. Você vai fazer o download, quando você clicar aqui vai abrir aquela janelinha clássica, né, você vai, ó, eu quero fazer o download em tal local. Você vai fazer o download por quê? Você, pra ter armazenado esse arquivo, pra você estudar posteriormente, ou até mesmo fazer a tarefa no outro momento, beleza? Outros arquivos que o professor colocou, ele colocou aqui um vídeo, você clica no vídeo e o vídeo vai rodar no seu Google Sala de Aula, se você quiser acessar o YouTube, você clica aqui em YouTube, mas ele roda no Sala de Aula, sem estar conectado ao YouTube propriamente dito. Então tem aqui um vídeo, muito bom o vídeo desse canal, muito bacana. Um vídeo muito bem editado, diga-se de passagem, clicou fora, ele sai do vídeo, o professor também colocou um outro vídeo relacionado com o primeiro vídeo, com o conteúdo, ele também colocou um link, quando você clica no link você é direcionado pra página, e aí você vai ler o que o professor indicou, que você fizer essa leitura, ok? Bom, se você clica, agora, o que você vai ter que fazer agora? Clica aqui na descrição da tarefa, opa, abriu aqui o seu painel onde você vai fazer a tarefa. Existem duas possibilidades de você comentar na tarefa, você vai fazer aqui, adicionar um comentário da turma, quando você adiciona um comentário da turma, eu vou adicionar um comentário da turma aqui, e aí no vídeo que eu fizer, no próximo vídeo que eu fizer para professor, vai estar, e isso vai aparecer lá, porque o próximo vídeo para professor será para ver como o estudante fez a tarefa, então você clicou aqui, abriu uma nova janela, aqui ó, adicionando um comentário de turma, posta. Esse comentário de turma, todos os estudantes e o professor vai ter acesso, eles vão ver, se você quer adicionar um comentário particular, só o professor vai ver, adicionando um comentário particular, só o professor vai ver, às vezes é uma coisa, é uma dificuldade que você tem, ou é um problema que você está passando, caro estudante, e você quer informar isso para o professor, mas não quer que outros colegas tenham conhecimento, então você vai aqui e vai em postar, ok? Beleza? Então aqui você tem acesso aos links, arquivos, vídeos e outros documentos que o professor colocou, seus trabalhos não concluídos, olha aqui, está marcado como não concluído, porque você não concluiu, tá? Os arquivos que você adicionar ou criar poderão ser visualizados e editados pelo seu professor, o professor pode sim editar a sua tarefa, ok? Ele pode comentar, ele pode fazer um comentário, ele pode editar a sua tarefa, mas isso você vai ter acesso, marque a tarefa como concluída ou anexia para entregar, estudante, se você marcar a tarefa como concluída e não colocar nada, vai estar lá marcado como concluído, não vai aparecer nada para o professor, ele vai entender que você não fez a tarefa, mesmo você tendo marcado como concluído, ok? Vamos lá, você tem a opção aqui de adicionar um arquivo do seu Google Drive, quando você clica, vai abrir o seu Google Drive, vai abrir aqui a aba recente, você vai pegar o que você fez aqui de recente no seu Google Drive, ou o seu Drive ou alguma coisa que você marcou como estrela, beleza? Está aqui as pastas que você tem na sua conta do Gmail do Google Drive. Você pode adicionar um link, ah, eu estou estudando, professor, olha esse link que eu encontrei, olha esse vídeo do YouTube que eu vi, uma videoaula, mostra aqui para ele que você está estudando, que você está pesquisando, às vezes ele vai conhecer uma coisa que ele não conhecia, um vídeo, um link que ele não conhecia, você vai também ajudar ele, além de mostrar o que você tem estudado, que é muito importante. Você pode adicionar aqui também um arquivo, você fez a sua tarefa em um documento do Word, em um documento de RTF, enfim, um documento ODT do BR Office, Libre Office, aí você vai e clica aqui, esse aqui é o meu documento, às vezes você coloca um cabeçalho, coloca seu nome, qual é a escola, qual é a data, enfim, você quer fazer uma coisa mais organizada, você quer colocar o nome do arquivo, então você vai fazer o upload, vou cancelar aqui, vou mostrar novamente aqui, clica em selecionar arquivos do computador, clica no arquivo que você quer, tudo com o botão esquerdo, clica em abrir, ele carrega, você pode adicionar mais de um arquivo, ou você pode fazer o upload direto, ele vai fazer o upload, vai aparecer aqui, apareceu aqui, beleza. Você também tem a opção de criar, se você não tiver o Word instalado no seu computador, ou se você tiver com acesso à internet e quiser fazer o upload, se você quer criar um documento que já fica salvo no seu drive automaticamente do Google, documento do Google Docs, documento, apresentação, planilha ou desenho, normalmente é documentos que os estudantes criam, tá, então você vai criar um documento. Quando você cria um documento, aparece o seu nome e o nome da tarefa de leitura na frente. Não tem nada, por enquanto é só um documento em branco, você vai clicar aqui, abre uma nova aba, abre um documento do Google Docs, que é muito similar ao Word e gratuito, basta ter uma conta arroba Gmail, você tem essas barras de edição do texto aqui, você pode deixar o texto da sua cara, ok? Ele salva automaticamente, quando eu estiver editando, quando eu estiver escrevendo alguma coisa, vocês vão ler aqui, ó, vocês vão ver que está salvando. Você quer mudar o nome do arquivo? Você clica aqui, ó, vai, quando você passa o mouse em cima, vai aparecer essa janelinha aqui, renomear. Você clicou, seleciona o texto e você vai renomear, tarefa de leitura 1, exemplo. Clicou, ele salva automaticamente, ok? Aí eu vou escrever aqui a minha tarefa de leitura. Estou realizando a tarefa de leitura do Google Classroom do professor José Antônio José Ponto Santos do canal no YouTube Ceda Física. Bom, está vendo que está escrito aqui salvando? É porque o documento está salvando, ele salva automaticamente. Aí, pessoal, salvou automaticamente e aí escreve aqui, ó, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Não precisa apertar Ctrl B, não precisa apertar Ctrl S, nada, ok? Fechou essa tela, olha aqui, vou fechar essa tela. Volta lá no seu perfil, volta lá na sua conta do Google Classroom. Clica aqui em tarefa de leitura que você vai ver que ela está salva mesmo, só para você conferir, né? Para você ver que não tem treta aqui, viu? Ela está salva aqui, ok? Agora vamos voltar lá. Pronto. Então, você colocou um documento do Word, você colocou um documento do Google Drive que você criou e vai ficar tudo salvo no seu Drive. Se você quiser ainda adicionar, como eu já disse, um link de um vídeo ou de alguma página que você usou para estudar, use, fique à vontade, ok? Fez isso, concluiu a sua tarefa, está faltando só um passo para você concluir a sua tarefa e o professor receber a notificação que você concluiu a tarefa, é clicar nesse botão aqui de entregar. Clicou em entregar, entregar a tarefa, interrogação. Dois anexos serão enviados para, para, é o nome da tarefa de leitura, os dois anexos que você colocou, um que você anexou e outro que você criou, cancela ou entrega e você vai marcar aqui em entregar. Pronto. Olha aqui, sua tarefa foi devolvida. Aparece essa janelinha pequena aqui para você. Aqui vai marcar como concluída em verde. Se você volta para o mural do Google Classroom, você vai ver a sua tarefa aqui marcada como concluída. Beleza? Ok? É isso. Faça a sua tarefa, faça a sua parte, colabore com o seu aprendizado, seja protagonista do seu aprendizado. O professor vai receber a notificação de que você terminou a tarefa. É isso. Um abraço. Tchau. Tchau.